É só isso, não tem mais jeito Acabou, boa sorte Eu tenho o que dizer São só palavras e o que eu sinto Não dá É tão, é demais É pesado, não vai mais Fiquei de mim E é mais Especraste mais Pois é Falei, falei, falei Falei, falei Falei, falei Falei, falei, falei Falei, falei, falei É só isso, não tem mais jeito Acabou, boa sorte Não tenho o que dizer São só palavras e o que eu sinto Não dá É tão, é demais É pesado, não vai mais Falei, falei, falei É muito, é demais Falei, falei, falei Falei, falei, falei